Depois de cerca de 10 anos, os moradores da região nordeste de Juiz de Fora agora tem um novo pronto atendimento em saúde. A inauguração da unidade aconteceu na última sexta-feira. O pronto atendimento nordeste em saúde 24 horas vai funcionar próximo ao Hospital Ananeri, que fica no bairro Grama. Essa era uma demanda antiga dos moradores da região, que não contavam com uma unidade de urgência e emergência 24 horas há cerca de 10 anos, desde a paralisação dos atendimentos do Hospital João Penido. Da noite da última sexta-feira até amanhã desta segunda, mais de 150 atendimentos foram registrados pela unidade. Desde o fechamento do atendimento de urgência e emergência no Hospital João Penido, nós moradores criamos uma comissão e essa comissão está até hoje acompanhando, trabalhando em prol da volta desse atendimento. Então nós fizemos audiência pública na Câmara de Vereadores, reunião com a direção do Hospital João Penido, no intuito de voltar o atendimento, audiência pública na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, quer dizer, inúmeras reuniões que nós fizemos junto com o Conselho de Saúde para aqui voltar esse atendimento. Então para nós moradores, nós líderes comunitários, nós da comissão de moradores, do Conselho de Saúde, é uma alegria muito grande a gente estar podendo gravar com vocês e dizendo, hoje nós temos atendimento. Isso é uma coisa tão importante que o primeiro compromisso de campanha que eu assumi publicamente foi exatamente abrir o atendimento 24 horas, 7 dias, o pronto atendimento para essa região. Infelizmente, conseguimos neste momento, perto do Natal, oferecer esse presente. O pronto atendimento, que fica no mesmo terreno do Hospital Ananeri, num prédio anexo que funciona de forma independente à unidade psiquiátrica, vai oferecer atendimento geral, adulto e pediátrico, 7 dias por semana. Em horário de pico, a gente tem 5 médicos. Em horários comuns, a gente vai ter 4 médicos. São 8 leitos para ficar de observação, aguardando uma transferência externa, ou até mesmo uma transferência para o próprio Hospital Ananeri. Na nossa UTI equipada, nós temos 14 leitos de UTI que já trabalham desde o Covid. O atendimento está muito bom e está bem rápido, está fluido e vai migrar a gente para cá, com certeza. Mas, no momento, a gente está atendendo 90% de pacientes da região. Isso é uma conquista muito grande para eles, com certeza, e para a gente na área da saúde, de hoje fora, SUS como um todo. Bom, além de oferecer mais leitos e uma notícia de investimento na área da saúde é sempre bem-vinda, as pessoas que até então precisavam de um atendimento 24 horas tinham que cruzar a cidade ou ir para a UPA São Pedro ou para a unidade de pronto atendimento na Zona Norte para conseguir o atendimento 24 horas, ou seja, a região Nordeste ficava até então desguarnecida. E agora, essa boa notícia dessa inauguração que foi realizada na última sexta-feira que vai beneficiar os moradores e pessoas das cidades circo-vizinhas ali para esse atendimento 24 horas na região Nordeste, no bairro Grama, em Juiz de Fora. Uma ótima notícia, investimento na área da saúde é sempre bem-vindo e a gente já abre o Jornal do Meio Dia com essa novidade que já está em vigor em Juiz de Fora. Jornal do Meio Dia com essa novidade que já está em Juiz de Fora